Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita e estamos aqui hoje dia 21 de novembro de 2023 para comentar um pouco sobre o line-up do Summer Breeze, que parece que agora já se consolida na sua segunda edição como o grande festival de rock pesado, de heavy metal aqui no Brasil, no festival que começou lá na Alemanha e acabou chegando aqui no ano passado. Eu digo isso porque a gente não teve a segunda edição do NotFest, a gente não teve NotFest em 2023, ele acabou sendo adiado para 2024, sei lá quando vai ser, sei lá se vai ter, e agora no dia 17, os caras até anteciparam, era para ser tipo 7 da noite, os caras anunciaram 3 da tarde, o line-up completo do Summer Breeze, quase completo, está faltando uma banda só. Eu já fiz um vídeo comentando o line-up parcial, então se você não assistiu, estou deixando o card aqui em cima e aproveita, já se inscreve no canal, já deixa o seu gostei, já ativa o sininho para não perder nada, já me conta aí qual é a banda que você mais quer ver no Summer Breeze, já manda para os seus amigos para a gente fazer esse canal crescer e tudo mais e vamos lá comentando aqui, claro que eu não vou comentar, falar de todas as bandas né gente, até porque no festival desse parte nem tem como a gente conhecer tudo isso, mas ó, vou falar aqui que sexta-feira normalmente é um dia mais fraco em termos de público por assim dizer, por ser uma sexta-feira e aí os caras resolveram colocar Merciful Fate, cara a banda ficou 20 anos em hiato né, e aí voltou, se eu bem me lembro, era para eles terem vindo para o Brasil, acho que em 2020, mas aí óbvio não vieram por causa da pandemia e agora confirmou-se aqui, então pode ter certeza que o Merciful Fate vai levar muita gente para essa sexta-feira aí do festival, eles colocaram aqui como Headlines, o Merciful Fate, o Mr. Big e o Sebastian Bach ano passado o Skid Row tocou né, no Summer Breeze e agora vem o Sebastian Bach, cara, eu não sei assim, eu para quem gosta desse tipo de som, é uma, são as Headlines aqui bem bacanas, só que no mesmo dia toca o Biohazard que faz aquele crossover né, aquela mistura de metal com Hardcore e tem uns elementos de Hip Hop também e o Exodus, cara, que é Trash Metal, ou seja, eu sinto que essas bandas não estão lá muito bem encaixadas nesse dia tem Edu Falasque também, que aí combina um pouco mais, embora talvez fosse mais interessante ele no outro dia que eu já vou falar aqui tem Six Nine Eyes, Tigers of Pentang, banda classicíssima também, tem Doctor Sin, tem os malucos do Massacration né e Silk Six Six que é a banda do filho do Andreas Kisser e do Branco Melo, dos Titãs, vai ter Electric Mob, vai ter zumbis do espaço também acho bem bacana, para falar a verdade, eu nem sabia que os zumbis do espaço estavam na ativa ainda é um dia bacana, é um dia bacana, mas para mim é o dia que menos interessaria desse festival eu iria aqui por causa, iria, não vou né, iria por causa do Biohazard e do Exodus o resto realmente não me interessa tanto, o Merciful Fate é aquela banda que é muito cultuada e tudo mas realmente o som deles não é para todo mundo né, é uma banda que tem muitos e muitos e muitos fãs uma banda que merece e deve ser respeitada, mas não é tanto do meu agrado eu vou no sábado, eu vou no sábado, embora tenha muita coisa aqui que realmente não me interessa nem um pouco mas as minhas duas bandas favoritas do festival todo estão nesse dia né que eu já falei no outro vídeo aqui, inclusive eu fiz um vídeo sobre dois singles que essas bandas lançaram também vou deixar o card aqui, que são o Even Temptation e o Lacuna Core Lacuna Core é uma das minhas bandas realmente favoritas da vida e já tinham anunciado o Even Temptation, Lacuna Core, Hammerfall e Angra como estavam ali os primeiros nomes desse dia mas agora anunciaram o Épica também a Épica é uma banda que eu também gosto bastante, eu não amo igual eu amo o Even Temptation e o Lacuna Core mas eu gostaria muito de ver o problema é que ir de um palco para o outro às vezes né, é um pouco trabalhoso ali, demanda um tempinho e tal e talvez eu não veja o Épica caso, e aqui é o que vai acontecer né, o Even Temptation também vai ser headline então acho que se eu quiser ficar na frente, se eu quiser ficar perto ali vai ser um pouco complicado né, talvez a gente, festival é complicadíssimo né gente festival a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ver outras, não tem jeito esse dia também vai ter Hammerfall, que também é uma banda que não me interessa muito Gamma Ray, vai ter Forbidden, já é uma banda bem bacana, uma banda bem interessante e no extremo que eu nunca tinha ouvido, mas eu fui ouvir agora e achei da hora, achei bem interessante vai ter Dark Tranquility, que é uma banda expoente ali do Death Metal Melódico a banda que começou se não me engano em 1989, banda dinamarquesa se eu não estou errado aqui faz um som bem legal cara, eles tem uns elementos ali bem sombrios algo me lembra ali até um Doom Metal, é uma banda que eu gostaria bastante de ver vai ter Nervosa, que eu quero muito ver, vai ter Corsos, que eu estou bem afim também vai ter Sinistra né, banda brasileira ali, que eu diria que faz uma coisa diferenciada ali com as letras em português, vai ter About to Crash, que eu andei ouvindo umas músicas também achei bem interessante né, as outras aqui não tenho muito o que comentar e aí vem o domingo, cara, os caras anunciaram quase tudo e deixaram aqui uma atração surpresa para o domingo, mas não é que a galera me foi reclamar na internet tudo bem, eu entendo algumas coisas, como por exemplo agora já não tem mais o ingresso sem taxa de conveniência, então o ingresso já está mais caro e as pessoas que podem talvez vir por essa banda, que a gente nem sabe que banda é vão acabar tendo que gastar um pouco mais, cara, mas os caras anunciaram quase tudo muito antes com o dia, com tudo certinho, o festival é 26, 27, 28 de abril então já dá para a gente se programar e a galera vai reclamar porque eles não anunciaram o lineup completo, porque está faltando uma banda, sinceramente cara, eu gostaria muito, mas eu gostaria muito, mas muito mesmo de ir no domingo também mas é aquela coisa né, para a gente ir no festival tem a questão do cansaço tem a questão do dinheiro dos dois dias do festival, tem a questão da hospedagem tem um monte de coisa, mas é porque assim, uma das minhas bandas favoritas da vida está no sábado e eu iria em qualquer dia, mesmo que fosse a única banda que prestasse para ver o Lacuna Coia mas quando eu penso no lineup todo, o que realmente me interessa mais é o de domingo porque vai ter Antrax tem essa atração surpresa que a gente não sabe o que é e tem, óbvio né, porque senão não seria surpresa e tem o Kill Sweet Engage, que é uma banda que muita gente estava esperando mas confesso que é uma banda que não faz muito o meu gênero é uma banda de metalcore, eu ouvi muito pouco deles cara, mas no mesmo dia vai ter Carcass que eu queria muito, muito, muito assistir vai ter Overkill vai ter Amorphis vai ter Death Angel cara, só isso aqui já me levaria muito para o festival realmente, se não fosse o Lacuna Coia lá em cima eu iria tranquilamente nesse dia talvez eu fosse trabalhar completamente estrupiado na segunda-feira mas dia muito bacana e que fica melhor ainda com as bandas brasileiras porque vai ter Ratos de Porão vai ter Torture Squad vai ter Troops of Doom vai ter John Wayne cara que lineup é esse? tem algumas bandas aqui que eu não estou comentando porque eu não tenho o que falar sobre elas então você pode deixar aqui o seu comentário me dizer alguma coisa, me dar as informações sobre essas bandas aqui se tem alguma banda que eu não mencionei que você ache muito da hora e que você queira ver mas cara, o Rato de Porão eu fico muito triste eu vou deixar o card aqui também com o vídeo que a gente fez sobre ele sobre a banda mas eu nunca vi ao vivo é um negócio assim que eu acho até ofensivo eu nunca ter visto o Rato de Porão ao vivo eles vieram tocar aqui um tempo atrás eu não consegui ver Torture Squad é uma banda que eu comecei a ouvir faz pouco tempo inclusive estou devendo um vídeo aqui sobre o Devlish que é o disco novo deles acho uma banda sensacional é Troops of Doom cara que nome que surge aí no death metal brasileiro a banda do Jairo Guedes que tocou ali no Bestial Devastation e no Marble Divisions do Sepultura e ainda tem o John Wayne que é um baita nome dessa geração mais nova aí do metal da música pesada brasileira realmente cara o Summer Breeze tem de tudo pra continuar se firmando como um grande festival é lógico, é óbvio, é evidente que muita gente vai reclamar porque as pessoas gostam de reclamar mas tem música aqui pra todos os públicos do metal e como eu disse se você vai estar no Summer Breeze conta aqui pra mim deixa um comentário fala qual é a banda que você realmente quer ver que você pensa estou indo por causa dessa banda fala o que você achou das outras atrações aqui o que você achou da montagem desse line-up Comercio Fulfate Biohazard no mesmo dia, por exemplo e é isso a gente espero se ver no Summer Breeze e aproveita pra dar uma olhada nos outros vídeos que vão aparecer aqui grande abraço e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma